SMTV. Quero ver. Veja aqui. Com a inauguração deste ginásio, o Desportivo de São Roque fica dotado de todas as condições para a prática desportiva. Este ginásio é o final, é o final de obra. Isto quer dizer, depois de ser construído uma obra bonita, novos balneários, novas salas, para que este clube continue a formar, a informar, a dar aos jovens a educação que muitos precisam, nomeadamente a educação desportiva ou a prática desportiva, como muitos lhes chamam. O que pensa o Presidente Paulo Rigo desta nova infraestrutura? Claro, esse foi um projeto já pensado há algum tempo. Conseguimos materializá-lo e concretizá-lo este ano, claramente com o apoio da Secretaria de Educação e Desportes. E, de facto, isso deve-nos dar aqui um alento em matéria de qualidade para os nossos atletas e também uma forma também de garantir-nos aqui um rendimento mensal, que é ser também uma das nossas prioridades, aproveitar o ginásio e a mais-valia do ginásio e poder para os nossos sócios e atletas. O que é que pode frequentar o ginásio? O ginásio vai estar aberto, essencialmente, com condições especiais aos sócios, mas também aberto ao público em geral, pagando a sua cota, também estará com essa desmissibilidade. Isto é uma obra, enfim, é o finalizar desta obra de melhoramento neste campo? Digamos que é, exatamente, é um, digamos, a cereja em cima do bolo desta obra que inauguramos o ano passado, essencialmente aqui das nossas instalações e isso é o que nos estava a faltar, de facto, para tirar o máximo partido aqui dessas instalações. Balneários novos, salões novos, ginásio novo, tem todas as condições agora? Neste momento temos todas as condições para continuarmos a fazer o trabalho que sempre fizemos até agora. Naturalmente que este espaço desportivo vai apatrexar ou vai dotar este clube de outras condições para poder ajudar o jovem no seu desenvolvimento. O diretor-geral do desporto, António Gomes, assim o garante à SMTV. Este é um tipo de investimento que nós esperamos seja muito reprodutivo, porque a melhoria das condições de trabalho para com os nossos atletas e, em particular, para com os nossos jovens, é, de facto, um grande objetivo da política de desenvolvimento esportivo dos Açores. Ainda por cima, esta construção desta sala encerra em si aquilo que são os grandes desafios do futuro, que é a grande colaboração entre o movimento associativo, entre as autoridades autárquicas e o próprio governo. É assim que deve ser, todos colaboram, todos ajudam e, portanto, estamos muito satisfeitos com o trabalho que foi possível realizar por toda a gente em conjunto e que levam a que esta sala hoje seja uma realidade. Basicamente é um espaço que pode ser utilizado não só pelos sócios, mas também por quem pretender fazer ginástica. Essa pergunta tem que ser feita à direcção do clube. Obviamente que este espaço é fundamentalmente criado, vocacionado e também por isso apoiado pelo governo, na perspectiva do trabalho que deve ser feito com os jovens praticantes aqui do clube. A atividade que o clube tem não se esgota na sua atividade dos atletas, dos atletas federados, das equipas de futebol, vai muito mais além, vai também para os seus sócios e, portanto, obviamente que o clube tem aí essa oportunidade de também chamar a si cada vez mais a população e cumprir um outro desígnio muito importante, que é, para além da atividade física federada, do desporto de competição, a promoção da atividade física para cada um dos nossos cidadãos, que, obviamente, agora tem mais um espaço potencial de prática e de atividade junto do clube. A ideia é qual é o orçamento, qual foi o orçamento desta obra? É um orçamento que é sempre muito complexo de fazer, porque parte dela também é de trabalho, de dedicação, de esforço das pessoas. O nosso apoio rondou cerca de 15 mil euros para um investimento que ultrapassou perto dos 25 mil, seguramente. Diretor Regional do Desporto, satisfeito com mais uma infraestrutura desportiva desta feita na ilha de São Miguel. Com a imagem de José Raimundo, Marco Borges, SMTV. SMTV. Quero ver? Veja aqui.